Sim, professor. Eu entrevistaria as pessoas da minha rua. A aeromoça boceja, o passageiro surdo. Não, a gente vai morrer! E é com isso que ele se torna perigoso? Tão vendo? Sim, claro! O demonidor, o demonidor tá vendo o bagulho, velho! Estudos afastam a relação dos videogames e violência. Impossível! 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 150 jogadores vivos. 10 jogadores vivos. Bonjour! Quando o player vai jogar de anão, rebota todos os pontos em carisma e destreza. O cara é level 1 que chamou ele pra cancelar o item. O super caixa do mercado que tem um cartãozinho que cancela o item. Chá com o pai. Seguinte, Emma. A gente foge e deixa os pequenos aí. Não podemos fazer isso, Ray. Nós somos uma família. Ei, Emma. Cadê os pequenos? Ah, eu deixei eles lá. Sinceramente, Emma. Tu vai pro inferno. Eu com 6 anos, abrindo portas automáticas. Eu com 35 anos, abrindo portas automáticas. Que droga de vida. Não, cara. O que você vai fazer? Algo que devia ter feito há muito tempo. Se eu não limpar os vidros, logo meu chefe me mata. O que é isso? Um titã de ataque. E o que ele faz? Ataca. Não, eu tenho a melhor. Amadores. O que disse? Amadores. Pessoa chamando o Xbox One e PS4 de Antiga Geração. Eu jogando jogos de PS2 no emulador. Ah, tô velhão! Shanks, agora que você se tornou um grande pirata, tá na hora de devolver meu chapéu. Luffy. É, mas vou devolver não. Cartão recusado. Psicólogo. Desista do seu sonho, amor. Abre bem a boca. Como que foi o mês? Fala nada não, que eu tô mexendo aqui. Eu? Então, qual doença eu tenho? Enfermeira, você tem a ousa... Eu não me lembro de ter perguntado nada pra você. Eu sou muito rápido. Aqui vou eu. Cara, eu espero que ninguém entre na minha bunda em uma alta velocidade. Spush! Oh! Explorando em outros jogos. Uhul! Achei um item lendário! Explorando em Dark Souls. Merda, achei um boss. O cara que caga na escola. O cara que caga em banheiro químico de carnaval. O cara que caga na casa da outra pessoa. Famosos gods. Como ele se autodenomina Batman, se ele não é meio morcego? Ele é só um cara que se veste como um morcego. Isso é apropriação animal. É, chefia. Aí pensou bem, hein? O moleque é esperto mesmo. Goku vs árvore. Força! Mais de 8 mil. Velocidade. Luz. Existe? Não. Força. Zero. Velocidade. Zero. Existe? Sim. Goku. Derrota. Árvore. Vitória. Dominadores de terra. Nós podemos dominar metal. Dominadores de água. Nós controlamos o sangue do seu corpo. Dominadores de fogo. Nós conseguimos criar raios. Dominadores de ar. Se não fossem pacifistas. Em questão de oxigênio, você não tem oxigênio. Que pena. Eu sou o pro player de... Macaco gigante ataca a cidade. Medo, terror, jogos. Como descobriu? Picareta de diamante do Minecraft. Custa 5 bilhões na vida real. Calculam especialistas. Stonks. Brigas de escola em filmes. Brigas de escola na vida real. Tu nunca mais fala do meu pai. Minha família. Eu te despediava. Eu te despediava. Aí, ó. Agora, ó. Nunca estando no teu caminho. Olha o papo agora. Olha o papo agora. Tu nunca mais fala do meu pai. Olha o papo agora, hein. Tu nunca mais fala do meu pai. Japão reabre parques temáticos, mas proíbe gritos em montanhas russas devido ao coronavírus. Pessoas. Não pode gritar. Não pode gritar. Progresso normal em RPG. Missão 1. Salve os gatinhos. Missão 40. Mate um deus. Senão você perecerá. Desculpe. Mesmo que você me acompanhe, eu não posso te alimentar. Eu também não tenho nada pra comer. Vim pra rir e sair chorando. Você quase não fica doente, né? Eu, quando era criança. Estilo ninja. Tubarão. Perda aqui. Sete aleatório. Nossas notícias são muito confiáveis. As notícias. Piccolo vai jogar no Vasco. Agora não tem pra menino nem, não. Um bilionário. Funcionário público no Brasil. Peraí. Tá dizendo que existe um multiverso? São todos... São todos iguais... Quê? Vou arrumar um cachorro pra cuidar da casa. O cachorro. Ah, mime. Existe uma tradição na Holanda, na qual os pais levam seus filhos para acampar. Os abandonam no meio da floresta de noite e os deixam encontrar o caminho de volta sozinhos. Alguns pais ainda seguem os filhos, se escondendo no escuro e fazendo sons mascados. Os pais. Diversão e alegria, crianças. Diversão e alegria. Você irá viver no último jogo que você jogou. Jogadores de Dark Souls. Imagina os jogadores de Hentai. É esse o seu presidente? É esse o seu presidente? Como as pessoas acham que os cachorros foram domesticados? Como realmente aconteceu? Humanos? Lobos? Filhotes? Falou! Se tem placa, tem história. Por favor, não troque seu chinelo velho por um novo. Estamos filmando. Obrigado. Um salve pra Sayuri Sims. Um salve pro Hidan444. Um salve pro Ray Emon. Um salve pro Cícero. Um salve pro Vitor Play07. Um salve pro Grikashi. Um salve pro Chuu Sasuke. Um salve pro Cabra Safado. Um salve pro Vitor Sirilian. Um salve pro Tio King. Um salve pro Sonic Cartoon. Um salve pro Kakuzo YouTube. Um salve pro Richard Luis. Um salve pro Marcos Gamer. E um salve pro Miguel Robson. Um salve pro Cícero. 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 Tchau, tchau.